Flamengo Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na graça do mundo Na graça do mundo Na terra da graça do sangue No coração No sagrado, no gramado Sempre amado, mas contado É o ai Jesus Eu teria Um discurso profundo Se faltasse Um ameiro comigo Ele é o companheiro Esa luta, 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 luta É o que eu sou Muitas vezes Flamengo Sem contigo Flamengo até morrer Sempre o rei de ser É o meu maior prazer Vem no lugar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez, Flamengo, Flamengo até morrer A reclame de mim, a outra vez É o que o Senhor quer ser Essa terra, nunca mais, sempre amada Mas o Senhor quer ser É o que o Senhor quer ser Um descoço profundo, se faltasse O Flamengo no mundo Ele tem que irá Com a montagem, a cabeça ouve É o que o Senhor É o que o Senhor É o que o Senhor Uma vez, Flamengo Sempre Flamengo Flamengo, sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vem no brilhar